Vamos lá, pessoal? Agora eu vou dar uma dica que é a seguinte, para você evitar os vazamentos na aquarela. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui água e vou colocar couro. Tá? Ó. Aonde tem água, a tinta se espalha. Aonde não tem, ela não vaza. Agora, se eu tenho uma área aqui, que tem água aqui, o que acontece? Ela vai vazar. Então, essa técnica é paciência. Se você não quer que isso aconteça, então você tem que esperar secar e aí sim você vem e coloca uma outra camada de tinta e de cor. Porque enquanto estiver molhado, vai vazar. Por exemplo, eu tenho aqui uma área seca. Eu vou colocar um molhado aqui. A gente usa muito essa técnica, eu, né, para fazer pétala de flor. Eu gosto, acho bonito, gente, como a água se espalha naturalmente. Olha aqui. Então, ó. Onde tem água, ela se espalha. Aqui, tá seco. Portanto, ela não espalha. Portanto, se eu quiser um efeito que fique a cor contida apenas no espaço que eu molhei, eu não posso ter o espaço ao lado nem úmido nem molhado. Tá bom? Tá bom?